Bem-aventurados sois Glorioso São João Paulo, honra e glória em seu louvor Promotor da juventude, anjo pacificador Nos passos do bom pastor, bem-aventurado sois Bem-aventurados sois, nosso santo protetor Glorioso São João Paulo, honra e glória em seu louvor Renovando a igreja, instrumento do amor Fortalece a nossa fé, bem-aventurados sois Bem-aventurados sois, nosso santo protetor Glorioso São João Paulo, honra e glória em seu louvor Bem-aventurados sois, nosso santo protetor Glorioso São João Paulo, honra e glória em seu louvor Honra e glória em seu louvor Honra e glória em seu louvor